O texto mais difícil de todo o Novo Testamento, pelo menos na minha opinião, é o texto mais complicado, é o texto que você perguntar o que é que significa, meu patrão, a cada quatro teólogos você vai ter 17 opiniões, é o texto de 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8, é o famoso texto do poder que freia, do catecon, da força catecônica. Para variar, tem que envolver escatologia, é um texto que eu estou patinando com ele faz tempo, e bom, acho que chegou a hora de falar dele aqui no YouTube. O texto diz o seguinte, E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse texto diz uma coisa aparentemente simples, mas uma coisa bem difícil. O que ele diz de simples? Que há um ministério da iniquidade atuando agora no mundo. Já existe um mal que é revelado e esse mal já se manifesta. E este mal se revelará na forma de um homem, de um personagem, o iníquo, o homem da iniquidade no futuro. Mas o que é que impede que este mal se manifeste de forma plena é que existe aquilo ou aquele que detém este homem da iniquidade. Em algum momento, aquilo que detém este homem da iniquidade será removido e então o homem da iniquidade trará o seu mal de forma mais plena. Beleza, mas o que é este homem da iniquidade? Sabemos que é o anticristo, é a figura que virá esse líder mundial e perseguirá a igreja, matará cristãos, então tentará dominar o mundo para o diabo. Mas esse não é o grande debate do texto. O grande debate do texto é, mas o que é aquilo que detém o diabo? O que é aquilo que detém este homem da iniquidade? O que é aquilo que detém a vinda do anticristo? E o que é isso que detém, que será removido? Então a força de detenção será então apagada? Como é que é isso? Bem, este é mais um De Olho no Texto, do nosso programa de exagese bíblica do Antigo e do Novo Testamento, aqui no Dois Dedos de Teologia. E este vídeo chega até você graças aos membros deste canal que financiam estes vídeos mais parrudos, que nem sempre tem tantas visualizações assim, mas que são programas que aumentam valor ao que a gente produz aqui na internet, vídeos de exagese, vídeos de teologia. Geralmente o Fidesense nunca paga estes vídeos, mas aqueles que são membros do canal, permitem que a gente financie isso. Se você quiser receber alguns mimos aí, por ajudar a financiar este canal, você entra aqui em membros, e por valores variados, você recebe benefícios variados. Obrigado a você que já é membro, por trazer este vídeo ao nosso público aqui no YouTube. Beleza, mas como é que a gente interpreta isso com cuidado? Existem algumas interpretações muito famosas, muito possíveis, algumas mais possíveis do que outras acerca deste texto. Me acompanha comigo nas várias interpretações desta passagem. Então vamos lá para a primeira questão que envolve este texto. Paulo fala, e agora? Paulo está falando simplesmente de um avanço lógico na argumentação dele, ou ele está apontando para algum tempo presente, para a situação dos próprios Tessalonicenses ali. Apesar das duas posições serem absolutamente possíveis, a segunda é preferível aqui. Nota que juntamente com agora, Paulo usa outros marcadores de tempo, ou seja, Paulo estabelece uma relação entre o tempo presente e o tempo no futuro. Paulo estava falando de uma situação presente que fazia relação com os eventos escatológicos. Lembra que Paulo escreve para consolar os Tessalonicenses que eles não estão passando pelos eventos escatológicos, mas deviam estar atentos a esses eventos. É justamente esse ponto que torna as coisas complicadas aqui. Paulo se referiu à situação presente dos leitores de primeira mão. anteriormente, quando Paulo foi a eles, ele deve ter falado de alguma realidade escatológica e algum elemento específico do fim dos tempos que nós não sabemos o que foi. Paulo disse coisas que a gente não sabe o que foi exatamente. Então nós estamos do lado de Paulo, ouvindo uma ligação em que a gente não sabe o que foi falado antes. É como se ouvíssemos a seguinte conversa no telefone. Paulo está aqui dizendo... E a gente só sabe se a pessoa é o mandante de um sequestro e um assassinato em potencial ou então pediu para comprar veneno de rato para matar a praga ou se está falando de matar a comida se a gente pudesse ouvir a conversa do outro lado. A gente tem Paulo falando de alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é que vem do outro lado. E isso faz parte do processo de estudo bíblico indutivo. A gente tem que imaginar qual é a grande demanda do outro lado a partir do que Paulo está falando aqui. E por não sabermos exatamente das questões escatológicas que foram conversadas previamente com a igreja é que a gente não sabe todos os detalhes. Sendo assim, notamos que o que detém, o to-katekon é um participio acusativo neutro. Enquanto aquele que detém, o ro-katekon é um participio masculino. E o que isso quer dizer até aqui? Até aqui há muitas divergências interpretativas. Enquanto o to-katekon, o que detém, se refere a uma força o ro-katekon, aquele que detém, se refere a um ser pessoal. Além disso, esses dois elementos não se referem a instâncias diferentes. Isso é, não existe uma força que detém e um ser que também detém. Esse ser que detém é a força que detém. Isso é a mesma coisa. O ser que detém desempenha a sua força que detém aqui. E aqui é que as coisas começam a ficar mais interessantes. Que força é essa que detém? Quem é esse que detém? Por que Paulo falou em termos não tão claros? Isso certamente não era tão obscuro para os leitores. O público do outro lado sabia do que Paulo estava falando. A gente aqui não sabe. É possível que por causa da sua interação anterior com Paulo, a igreja sabia do que Paulo estava querendo dizer. Agora, Paulo tinha uma intenção ao escrever desse jeito. Uma vez que nós não podemos acessar as intenções da mente de ninguém, muito menos de quem não está presente, só temos a intenção textual fixada pela escolha das palavras que Paulo colocou aqui na carta. Então é a partir daí que a gente consegue pensar a respeito das coisas. Aqui, nossa postura deve ser sempre de humildade. Reconhecer que um texto bíblico é difícil de interpretar não quer dizer que a Bíblia não é clara. Como dizia Kevin Van Hooser, a clareza da escritura significa que o entendimento é possível, não que é fácil. Sobre isso, não temos muito o que fazer. O que é que nós sabemos pelo texto? Sabemos que já está em operação o mistério da iniquidade. Porém, é como se ele estivesse restrito. A realidade, tanto para os tessalonicenses como para nós, é que a iniquidade já está operando. Isso não é difícil de perceber. Porém, o que Paulo enfatiza aqui é que essa iniquidade em operação está contida. Essa iniquidade, que já é perceptível no mundo, não é a manifestação final do mal que virá sobre o mundo. Paulo está dizendo para os tessalonicenses e para nós que o mal que vemos ainda aguarda uma significativa piora quando aquele que o detém for removido. Só então, o homem da iniquidade será revelado e a iniquidade será de proporções escatológicas. O John Stott comenta que dois processos estão acontecendo simultaneamente aqui. Por um lado, o Ministério da Injustiça já opera verdadeiramente, mas por outro lado, a influência que o detém também está operando, prevenindo que a rebelião secreta ecloda na rebelião aberta. Somente quando esse controle for tirado, a revolta e a parúzia, a volta de Jesus, acontecerão. Paulo também mostra que esse homem da iniquidade é um ser pessoal. Ao longo da história da igreja, várias tentativas mal sucedidas foram feitas para identificar quem era esse homem. Calígula, o Papa, Hitler, Mussolini, Putin, Trump, Temer, Lula, Bolsonaro, muitos são cogitados como o homem da iniquidade. O que se revela é uma perda de foco do que Paulo quis ensinar. Ainda que ao longo da história apareçam vários anticristos, como nos ensina João na sua epístola, nosso papel não é fazer essa investigação para saber quem é o anticristo. O homem tem demonstrado características de anticristo e, de certa forma, manifestando iniquidades contidas por aqueles que o detêm. Eles apontam para a realidade do anticristo como um ser que será revelado. O mistério da iniquidade aqui nos refere a algo que é descoberto pela investigação, como um tipo de escubidu teológico. Biblicamente, mistério é algo que está oculto e que é percebido quando Deus, dentro de seus propósitos, revela o que foi aquilo, principalmente através do evangelho de Cristo. Portanto, o anticristo não é alguém para ser investigado aqui. Agora, o que é essa força que detém esse homem da iniquidade, esse espírito do mal que virá no futuro? Bom, a primeira interpretação é que é o Espírito Santo e a obra da igreja. Aquele que detém seria o espírito, aquilo que detém seria a igreja na qual o espírito trabalha. Considerando que a igreja seja arrebatada, esse poder seria então removido. Hoje, a igreja é como o sal que detém a putrefação do mundo. Outros argumentam que é Paulo e a pregação do evangelho. Aqui seria uma referência a ele próprio e ao seu papel distinto. Outros argumentam que seria Roma e o poder do Estado. É a visão mais conhecida. Aquele que detém é Roma, aquilo que detém é o poder do Estado. Tertuliano parece ter sido o primeiro pai da igreja a defender essa visão. A referência não estaria limitada a Roma, mas a todo o Estado como guardião da lei e da ordem. Essas três possibilidades apresentam lá suas dificuldades. A primeira possibilidade tem a seu favor o fato da ação do Espírito Santo na igreja deter a proliferação do mal no mundo. Se, e somente se, admitirmos uma posição pré-tribulacionista, que entende que a igreja será arrebatada antes da tribulação, é essa posição que ganharia mais força. Porém, por que Paulo escreveria para acalmar os ânimos da igreja nesse contexto, considerando que ela seria arrebatada? Não faria sentido que a igreja ainda estivesse na terra enquanto o anticristo estivesse atuando, se ela entendesse que seria arrebatada antes disso. Não faria sentido Paulo falar em termos tão obscuros. Quanto à segunda possibilidade, podemos contra-argumentar que Paulo nunca se colocou nessa posição. Ele entendia o seu papel, mas não da forma como está sendo apresentado aqui. É bem provável que Paulo seja aquele que detém o anticristo. Quanto à terceira possibilidade, em Apocalipse 13, o Estado é retratado de forma satânica. E quando aparece nesse disfarce, dificilmente pode ser concebido como aquilo que detém o anticristo. Não obstante, Paulo considera o Estado como agente de Deus para punir o mal. Aqui uma ação ambígua do Estado. Foi Roma que executou a crucificação de Cristo de acordo com as suas leis, mas que também foi devido às suas leis e ações que o Evangelho encontrou meios para se propagar. Se a força que detém são as leis romanas ou de um Estado cristão, as mesmas leis podem compelir a adoração do líder supremo, como foi no caso romano, de adoração civil aos imperadores. Em terceiro lugar, esse ponto cai no problema da imanentização da força catecônica. Aí você pergunta, Iago, que golpe do cavaleiro do zodíaco é esse? Imanentização da força catecônica! Calma lá, eu explico isso em detalhes no livro Idolatria Política, o meu material sobre idolatria e política, no capítulo em que eu discuto sobre nazismo e sobre como esse texto de Paulo foi usado para validar até mesmo partes das justificativas teológicas do nazismo. Como a gente já falou, o catecum, esse poder que freia, é um poder que detém. O autor mais famoso a lidar com isso politicamente foi o notável jurista do nazismo, Carl Schmitt. No livro The Normals of the Earth, ele diz que o Império Cristão da Idade Média não era eterno, uma vez que ele sempre teve o seu próprio fim e o fim da presente era em vista. E mesmo assim, era capaz de ser um poder histórico. O conceito histórico decisivo dessa continuidade foi, então, o de limitar, foi um catecum. O Império Cristão, nesse sentido, significava o poder histórico de restringir a aparição do anticristo e o fim da presente era. Foi um poder que detém, como o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos ex-alonicenses. Dessa forma, o Império da Idade Média Cristã durou apenas enquanto a ideia do catecum estava viva. Ele também escreve que o ofício do imperador era inseparável do trabalho do catecum. Comissões e tarefas concretas. Isso era verdade acerca de uma monarquia, ou uma coroa, isto é, do governo sobre uma determinada terra cristã do seu povo. O conhecidíssimo teólogo luterano Dietrich Bonhefa usou o termo catecum para entender o papel do Estado e outras forças para prevenir a destruição do mundo também. Mas aqui, por outra via, esse poder limitador e restringidor é a força que entra em vigor através do governo de Deus no mundo e estabelece os devidos limites ao mal. O limitador em si não é Deus, não é sem culpa, mas Deus faz uso dele em ordem de preservar o mundo da destruição. Enquanto isso, o papel da igreja seria pregar o evangelho ao mundo perdido. A mensagem de Cristo deve ser central na vida e proclamação da igreja para que maior seja a sua eficácia. E afirma que seu sofrimento representa um perigo infinitamente maior para o espírito de destruição do que qualquer poder político que ainda possa permanecer. Tanto o Schmitt quanto o Bonhoeffer imantizam o conceito, mesmo de lados opostos, do debate político. O perigo da imanentização da força catecônica é justamente o de tentar validar as ideias que podem apoiar qualquer pensamento político. Há um grande problema teológico em acreditar que o catecum pode ser identificado com qualquer estrutura de poder nacional. Não há qualquer indicação em toda a teologia paulina, pelo menos nos contextos imediatos, ou mesmo contextos distantes aqui, da epístola que relacione tal poder que freia a qualquer instrumento de mediação ou representação política. Aplicar esse conceito a políticas humanas é dar um poder divinizante a homens de carne e reivindicá-los em atos de coação política. Sob esse entendimento, cristãos podem acabar sendo levados a uma ferrenha defesa de seus candidatos políticos, e mesmo em seus pecados mais graves porque eles podem ser interpretados como pessoas impedindo o mal que virá. Por isso que o neocalvinista Abraham Kuyper lidou com isso de forma muito mais interessante, mesmo sendo um político e um estadista, sendo teólogo holandês, fundador do partido antirevolucionário, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, foi o primeiro-ministro dos Países Baixos entre 1901 e 1905, ele interpreta esse poder da força catecônica como a graça comum de Deus. Ele interpreta que um dia, quando a graça comum foi embora e o governo do anticristo irromper, a igreja será erguida para o alto. Ele comenta que ao passo que a regeneração não refreia o pecado, mas o transforma completamente, substituindo o câncer que levaria à morte por vida eterna, a graça comum doma e restringe o indivíduo. Se a graça comum deixa de agir, o mal avança. Portanto, ela seria uma forma que contém, detém e impede o mal. Se ela for removida, a iniquidade se prolifera. Adotando uma linha diferente, Jane Green comenta que o problema com essas interpretações é que elas entendem o tocatecôn, ou rocatecôn, como um poder contrário ao homem da iniquidade. No entanto, o versículo 7 explica que o tocatecôn é um poder que de alguma forma está alinhado com o homem da iniquidade. Alguns entendem justamente nesse caminho. John Frame entende que quem detém é Satanás e o tocatecôn como aquele que está dominado ou reina sobre as forças do mal. O Green mostra que o poder do mistério da iniquidade está alinhado com o homem da iniquidade e que é a manifestação do seu poder antes da sua revelação. Ele comenta que apesar do termo mistério ser usado como algo que ainda haveria de ser revelado, ele também era empregado para falar dos rituais secretos e sagrados de várias religiões dessa era e é provável que Paulo tenha tal culto em mente. Essas religiões envolveriam ritos de passagem e atrairiam devotos com a promessa de salvação através de forças do destino. Ele continuou comentando que o fato do homem da iniquidade se apresentar como uma figura religiosa que demanda adoração implica que o mistério da iniquidade tem a ver com o culto que antecipa a sua revelação. Aquele que domina, o Horkatekon seria a pessoa dominada possuída por algum demônio. Tudo isso seria uma prefiguração do iniquo que viria. Paulo então estaria destacando a natureza contida do Horkatekon ao afirmar que ele seria removido em algum momento. O texto nos informa que ele será mas não como e nem por quem. Green segue interpretando que o texto aponta que essa força cessa não sendo necessariamente removida por outro agente. Para ele Satanás cessaria deliberadamente sua ação para dar lugar ao iniquo. Agora ainda outra interpretação muito conhecida e muito famosa hoje é que Paulo estaria se referindo ao arcanjo Miguel. Alan Kuscher defende essa posição porque entende que na literatura judaica do seu tempo Miguel era costumamente descrito como tendo preeminência escatológica como o oponente principal de Satanás e o detentor do povo de Deus. Miguel é visto como um ser celestial que detém o povo de Deus em Daniel 10. O uso que Daniel traz do verbo proteger comporta o significado de deter também com base no uso da septuagia então a tradução judaica que vê Miguel como aquele que deixa passar ou seja cessando sua atividade de restrição de deter em benefício do povo de Deus. Além disso existe uma interpretação rabínica antiga de Daniel que concebe Miguel como deixando de lado em relação ao estabelecimento do anticristo próximo ao templo em Daniel 11 e antes da tribulação que o povo de Deus passará. Por fim Apocalipse 12 dá suporte a ver Miguel como este que detém porque ele é quem participa da guerra celestial contra o dragão com a perseguição do povo de Deus. Esses elementos seriam feito Paulo escrever 2 Tessalonicenses 2 colocando Miguel como aquele que detém a força do anticristo alguma hora Miguel vai parar de deter o anticristo para que o anticristo venha. Eu pessoalmente acho que essa interpretação de Miguel é a que melhor encaixa dentro de todo o texto bíblico mas eu sei que outras interpretações também tem as suas bases para fazer valer os seus pontos. Muitas interpretações possíveis mas com qual a gente fica? Tanto Gordon Fee quanto Victor Poe Frunich adotam uma postura de não se precipitar e estabelecer algo acertadamente aqui. O Fee diz o seguinte é precisamente porque eles sabiam o que Paulo queria dizer que nós não sabemos e portanto é de pouco valor para alguém especular o que Paulo queria dizer. A melhor postura é esperar e ver. Frunich diz o seguinte é provável que o autor tenha deixado deliberadamente obscuro ao fazer mais difícil identificar qualquer evento específico como escatológico. Ele quer que a audiência entenda que o presente é dominado por impiedade e que o que é experimentado hoje aponta para um mal maior que deve ocorrer antes do Senhor retornar. Diante de tantas posições inconclusivas e mistérios envolvidos o seguro é inicialmente concordarmos com as conclusões de Fee e Frunich. Primeiro há uma iniquidade operando hoje no mundo. Segundo essa iniquidade prefigura uma iniquidade ainda maior. Terceiro o anticristo é um ser que será revelado. Se nos faltam dados e contextos especulações podem nos desviar da intenção autoral do texto. Mesmo que os Thessalonicenses possam saber do que Paulo estava falando Paulo escolheu lembrar-lhes especificamente desse ponto bem crucial como aquilo que era realmente seguro quem é o personagem que detém isso é menos importante. Afinal independentemente do que seja aquele que detém ou aquilo que detém os três pontos que a gente falou aqui são os pontos realmente importantes da passagem. Além do mais a conclusão mais importante que devemos nos apegar é que mesmo com a atuação da iniquidade e a revelação do iníquo o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Mais forte que o poder da iniquidade é o poder da graça e mais importante que a revelação do iníquo é a parúsia a volta do nosso Senhor Jesus o qual destruirá todo o mal sem esforço algum mas apenas como quem sopra um fósforo e apaga o seu fogo. Esse é o De Olho no texto de hoje. Como é que você interpreta essa passagem? Deixe seu comentário aqui embaixo e se inscreve para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. E até a próxima.